Suas finanças estão preparadas para as dificuldades que surgem sem anúncio? Se a sua resposta for não ou se você não tiver certeza, é hora de repensar. Em especial, depois da crise de 2020, o ideal é ter uma reserva de emergência. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E agora que você viu qual a importância de ter uma reserva de emergência, vamos ver como você pode montar a sua. Mas desde já eu acho importante dizer que para você fazer a sua reserva de emergência, é essencial que você se livre das dívidas. E dessa forma eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar no card, um vídeo sobre como se livrar das dívidas. Dá um confere lá e depois volta aqui, né? E agora vamos lá. Elabore um bom planejamento financeiro. Antes de pensar em fazer qualquer mudança ou criar um hábito, é preciso ter dimensão da situação atual da sua vida financeira. Você deve saber o quanto ganha, o quanto gasta e onde estão os principais gargalos com os maiores custos. E a partir disso você deve montar um planejamento financeiro. A ideia é criar uma estratégia para otimizar o uso dos seus recursos e assim preparar o cenário para compor a sua reserva de emergência. E desse modo, é possível se planejar para guardar dinheiro e usá-lo de outras formas. Crie um orçamento e controle as finanças. Quando falamos em planejamento financeiro, o orçamento é uma das principais ferramentas para colocá-lo em prática. Ele serve como um mapa de distribuição de recursos e ajuda a definir qual é a melhor maneira de atender a todas as necessidades do cotidiano. Mas não basta só elaborar o orçamento, né? É preciso garantir que ele seja cumprido, o que exige um bom controle financeiro. Depois de determinar o quanto será gasto com cada parte do dia-a-dia, você deve acompanhar e registrar todas as movimentações. É possível fazer isso com uma planilha ou mesmo bloco de notas pelo celular. Identifique todas as movimentações e compare com o que estava previsto. Assim é como saber se uma despesa se mostra exagerada, o que permite tomar decisões para garantir o cumprimento do orçamento. Estabeleça metas de economia para o mês. Guardar dinheiro não costuma ser uma tarefa que acontece tão naturalmente. É essencial se dedicar para colocar a economia em prática. E para ter um direcionamento que fazer para compor sua reserva de emergência, é interessante definir objetivos financeiros. Em geral, a reserva de emergência deve corresponder a 6 vezes do seu gasto mensal. E sabendo disso, você já tem um objetivo de quanto será preciso juntar, né? Mas ainda é crucial entender como chegar a esse resultado. A recomendação é criar metas menores, estabelecendo o tempo necessário até montar a reserva e os valores economizados mensalmente. Assim você terá um plano de ação que ajuda na conquista dos objetivos. Evite compras por impulso. A mudança de hábitos também é parte importante da construção da reserva de emergência. Afinal, aprender a economizar agora permite que depois que o montante estiver completo, você possa poupar para investir e fazer aportes frequentes, por exemplo. Nesse sentido, uma das medidas mais eficazes é evitar compras por impulso. E em vez de usar o cartão de crédito para tudo, prefira o pagamento à vista e reflita antes de cada aquisição. Isso reduz o impacto do fator emocional nas compras e reduz custos desnecessários. Tenha disciplina. Contar a sua reserva de emergência é uma tarefa que leva tempo e requer principalmente disciplina. Não adianta ter um planejamento perfeito, um orçamento completo e objetivos claros se você não se comprometer com tudo isso. Então é indispensável ser disciplinado no dia a dia. Se lembre que transformar ou criar hábitos não é imediato. Sendo necessário ter consistência e procure não desistir diante do primeiro obstáculo ou do primeiro sacrifício que tiver que fazer. Mantenha o foco em seus objetivos e saiba que ter uma reserva poderá ajudá-lo de diversas maneiras. No futuro, a disciplina desenvolvida ajudará a compor uma carteira de investimentos. E por último, invista sua reserva. Além de juntar o dinheiro para sua reserva de emergência, é importante proteger esse patrimônio. Evitar que ele seja impactado pela inflação, por exemplo, é fundamental para prevenir a perda do poder de compra. E desse modo, o ideal é investir sua reserva. Como pode ser necessário ter que usá-la a qualquer momento, é importante escolher investimentos seguros e com alta liquidez para o caso de você precisar sacar esse dinheiro. E em geral, as aplicações de renda fixa apresentam essas características. E é isso pessoal, deixa um like nesse vídeo se ele te agregou de alguma forma. Muito obrigada por terem assistido e até mais!